Foi durante este encontro realizado na Casa da Indústria com a presença de lideranças locais, entre elas prefeito Augustinho Zucchi, presidente da Câmara de Vereadores Moacir Grigolin, e o empresário Cláudio Petricoschi, um dos entusiastas da proposta. Entre as ações já realizadas foi a viagem de Jim Bruno Petricoschi, representando o Irdes, e Marisa Medeiros, coordenadora de comunicação da Prefeitura de Pato Branco à Coreia do Sul, ainda em dezembro do ano passado. Eles fizeram parte de uma comitiva de deputados e outras lideranças brasileiras que foram recebidos na Coreia do Sul pelo embaixador e cônsul do Brasil no país asiático, a 15ª economia do mundo. Foram muitas visitas para conhecer a educação daquele país, que transformou a realidade. Apesar da cultura, da história da Coreia e do foco na educação, não estão muito distantes do que nós estamos desenvolvendo na nossa cidade aqui em Pato Branco. Não tem como nós compararmos em nível de Brasil o desenvolvimento que nós encontramos lá, o investimento que eles fazem na questão da educação básica, é prioridade, diferentemente do Brasil, que o foco é investimento na educação superior. E a gente só reforça a importância do investimento na capacitação de professores, na estrutura de ensino básico, para que a gente possa formar esse cidadão e prepará-lo para chegar na universidade com condições e se tornar um cidadão do mundo, que é o que se pretende hoje. Jim Petrikoski trouxe muitas informações da área de tecnologia e da possibilidade de possíveis parcerias com empresas coreanas. Entre essas possibilidades, a negociação já é em curso para trazer para Pato Branco uma usina que dá destino correto ao lixo produzido diariamente, além de reaproveitamento do material acumulado ao longo dos anos nos lixões. A intenção é aproximar os países, também cidades irmãs. Tudo para parcerias em diversas áreas. O papel que a WDC tenta passar para Pato Branco e região é a gente criar oportunidades de internacionalização e cabe à sociedade civil aproveitá-las ou não.